Pessoal, vamos lá então. A gente vai continuar aí na parte de isomeria, tá? Aí analisando aí a postilha de vocês. Vou passar o material daqui a pouco para vocês também aí no grupo, tá? Do WhatsApp. E na aula passada nós estávamos falando sobre um pouco só a introdução em isomeria geométrica, tá? Falamos sobre as isomerias cis e trans. E nós vamos falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais nessa isomeria espacial, né? Nós falamos sobre isomeria geométrica, a introdução. E falamos um pouquinho sobre isomeria óptica, né? Destrógeno e levógeno. Mas aí eu vou para a postila agora com vocês, para a gente entender um pouco mais a fundo, tá? Pelo menos o que se trata aí de isomeria geométrica, tá? E depois na próxima aula também aprofundar um pouco mais na isomeria plana. Então, aliás, isomeria óptica. Então aqui você tem aquilo que nós chamamos de estéreoisomeria, tá? Então, entre a estéreoisomeria, que a gente conhece como isomeria espacial, você vai ter aqui duas subdivisões, tá? Nessa subdivisão aqui da isomeria parcial, espacial, você vai ter aqui a isomeria que a gente chama de geométrica e a isomeria óptica. Só que você tem que prestar atenção, tá? E aí alguns detalhes com relação àqueles compostos que de fato são isômeros, tá? Aqueles compostos que realmente eles estão nessa característica de enantiomorfismo, com a imagem diante do espelho. Aqueles compostos que preenchem a condição de que o carbono, tá? Ele seja um carbono quiral também, que a gente vai ver nos opticamentos ativos, tá? Você tem então ele virado, ele tem essa condição de formar uma imagem invertida ou enantiomórfica. Então nós vamos ver aqui esses compostos que são, tá? Muitas vezes enantiômeros ou antípodas ópticos. Aí você vai ter então um objeto, um par, objeto, imagem, espelho plano. E esses outros compostos aqui, que na hora que você vai estudar, na hora que você vai fazer uma prova referente a esse, a essa matéria, muitas vezes aqui, ó, acaba que causando um probleminha aqui com relação à identificação dos compostos. Eu vou te explicar por quê. Olha só, que são os diasterômeros, tá? Que não constituem objeto imagem no espelho plano. O que que é necessário para que eu tenha uma situação de isomeria? Então presta bem atenção aqui, eu tenho dois compostos, né? Eu tenho esse composto aqui, ó, o dicloroetano, tá? E aqui também eu tenho o dicloroetano. Aí você poderia falar para mim assim, Zé, nesse composto aqui, eu tenho uma isomeria tipo cis. Cis nós vimos que os dois elementos com maior número atômico, que são os ligantes com maior número atômico, eles ficam dispostos, tá? Com a mesma simetria. Então, cis, a disposição na mesma simetria. Aí, de repente, você olharia para esse composto, você falaria para mim, Zé, esse aqui é cis e esse aqui é trans, tá? Ou seja, ele está no sentido transversal. Então, eu posso considerar esse cis e esse aqui trans. Eles são isômeros, ou seja, eles têm a mesma forma molecular, mas a disposição do cloro, tá? No carbono 2 é diferente ou no carbono 1 aí é diferente, Zé? Aí eu vou dizer para você o seguinte, esses dois compostos aqui não são isômeros. Na verdade, eles são compostos idênticos. E esses dois aqui? Ah, esses dois são isômeros. Ah, mas esses aqui são isômeros, esses aqui não são isômeros? Exatamente. O que que difere um do outro quando eu olho, tá? No caso da estrutura geométrica? Bom, muito simples. Você está vendo, lembrando lá atrás aquelas aulas que a gente teve de hibridização, etc, tal? Aqui eu tenho, então, o carbono SP3, está lembrado aqui, ó? Os dois carbonos aqui são SP3. Se os dois carbonos são SP3, o que que eu tenho aqui, né? Primeiro, a abertura angular entre a configuração tetraédrica aqui da geometria é de 109 graus e 28 minutos, tá? Então, a disposição dele no espaço em 3D, ele teria essa abertura angular. Segundo, qual o tipo de ligação que eu tenho aqui, ó, entre os carbonos, tá? Então, entre os carbonos aqui, eu só tenho ligação do tipo sigma. Então, veja você, eu não tenho nenhuma ligação aqui, pi, por quê? Nesse composto, eu não tenho nem dupla, tá? E nem tripla ligação. Agora, um pré-requisito fundamental para que você tenha um composto opticamente ativo, em se tratando de isomeria, isomeria espacial, tá? No caso aqui da geométrica, você tem que ter, pelo menos quando a cadeia é aberta, você tem que ter uma ligação pi. Ah, Zé, então tem que ter pelo menos uma ligação pi, tem que ter. Então, normalmente, a isomeria, ela é caracterizada por ter essa dupla ligação, tá? Ah, mas então, deixa eu entender. Por que que a ligação pi, ela é fundamental para que aqui eu possa, sim, ter o isômero que a gente chama aqui, né, o 2-cloro-eteno, tá? Aqui eu vou ter o cis-2-cloro-eteno e aqui eu vou ter o trans-2-cloro-eteno. Por que que eu posso fazer isso quando eu tenho dupla ligação e aqui eu não posso fazer o mesmo? O que que tá acontecendo? Olha, lembra que quando a gente falou pra vocês sobre hibridização, você tem uma interação na ligação sigma muito forte, tá? Entre dois carbonos. E quando a gente analisa a ligação pi, essa interação ela é lateral. É uma interação muito mais fraca, tá? Entre os dois carbonos. Até quando nós demos aquela aula pra vocês lá atrás, lá mais no início do ano, nós mostramos pra vocês até a forma da gente colocar aqui, a forma molecular, você coloca a sigma grossona, né, e a pi mais fininha. Por quê? Quando você aquece uma substância dessa, as primeiras ligações que vão sendo quebradas à medida que você vai rompendo, tá, as moléculas, são as ligações pi, tá? As interações sigma são muito mais fortes. Então, o que que acontece? Como essa interação aqui, ela é mais forte, esse carbono, ele tem uma condição interessante, tá? Quando você tem simples ligações, ele pode efetuar um giro, tá? Na própria molécula. Enquanto que esse aqui, ó, esse giro não é permitido. Por quê? a ligação pi com a ligação lateral, ela não permite esse giro posicional, tá? Então, aqui, ó, você tem, porque você tem ligação sigma, você tem aqui dois compostos químicos exatamente iguais, tanto faz o carbono aqui ou o carbono na posição invertida. O que aconteceu foi apenas o giro dos ligantes, tá? Porque eu tenho ligação sigma, eu tenho, então, como ter esse giro dos ligantes. Você vê aqui, ó, para você enxergar, olha só, aqui eu tenho uma ligação sigma, então, ó, ah, então pode acontecer o giro dos ligantes? Pode, sem nenhum problema. Acontece o giro dos ligantes, olha o que está acontecendo aqui, então. Então, aqui eu tenho hidrogênio, cloro, tá? E o hidrogênio. Quando ele gira, eu tenho a inversão aqui, ó, ó, o cloro, ele vem para baixo, tá? E troca com hidrogênio. Então, isso não é isomeria. Como é que eu sei que não é isomeria, Zé? Porque nesses dois compostos aqui, mesmo depois de girar, você vai notar o seguinte, que ele vai manter o mesmo ponto de fusão, ele vai manter o mesmo ponto de ebulição. Ele não vai ter nenhuma troca significativa nas características físicas, tá? E fisico-químicas desse composto. E eu sei que um composto, quando ele é isômero, tá? São dois compostos, embora parecidos, com os lados aí, muitas vezes, modificados, mas, ou com alguns ligantes modificados, a estrutura do ligante, mas uma coisa que eu posso afirmar para vocês, tá? Eles não são compostos idênticos, no sentido de que tenha o mesmo ponto de fusão, o mesmo ponto de ebulição, não, você vai ter uma alteração, tá? Então, uma coisa que pega muita gente, quando você pega, você está fazendo lá uma prova vestibular, aqui, por exemplo, você está trabalhando, né, com o de cloreteno, da vida, um, dois de cloreteno, você bateu o olho aqui, né, você vê uma configuração onde você tem os elementos, por exemplo, na transversal, você já bate o olho, você já fica isso, trans, transversal, né? transversal, então aqui eu tenho uma ligação, tá? Numa isomeria, a gente vai chamar de isomeria geométrica. Não, está errado. Primeira coisa que você tem que olhar no composto é a capacidade de giro dele. Primeira pergunta que você faz é a seguinte, esse composto, ele tem a capacidade de girar? Para ele ter a capacidade de girar e não alterar as características fisico-químicas, ele tem que ter, é imprescindível que ele tenha, tá? Ele tem que ter apenas ligação sigma entre os carbonos, tá? Se ele tiver apenas ligação sigma, então ele gira, tá vendo? O verdinho aqui, ele vai trocar, vai virar, o verdinho vai para cima, aqui o verdinho vai estar embaixo, aí ele pode girar o composto, não tem problema nenhum, ele favorece o giro, por quê? A interação é forte e não vai mudar absolutamente nada esse composto. Agora, em contrapartida, vamos pegar o 1,2 de cloro eteno que a gente falou lá em cima. Olha a diferença que nós vamos ter aqui, quando você pega 1,2 de cloro eteno, o que acontece? Essa ligação pi que eu tenho aqui, ela é um elemento inibidor, tá? Essa ligação aqui, ela vai impedir que haja esse giro, tá? Do cloro, por exemplo, o giro, tá? No caso aqui, dos dois elementos que apresentam o maior número, que a gente chama aqui de número atômico, tá? Número de Z. Então, o cloro, ele apresenta o maior número de Z do que o carbono, do que o hidrogênio. Então, o cloro, o número de Z dele, o número atômico dele é 17, carbono 12, hidrogênio 1. Então, ó, o ligante cloro aqui, não dá para ele ficar mudando de lugar. Então, nesse caso, ele pode, tá? Ele não vai conseguir obter essa rotatividade que eu tenho quando a ligação entre eles é apenas por sigla. Então, nesse caso, eu vou ter aqui, tá? Disposições diferentes do elemento. Então, embora a mesma fórmula molecular que eu tenho aqui, C2, H2, CL2, aqui de idem, ó, C2, H2, CL2, a mesma fórmula molecular que eu tenho em um aleto, eu tenho em outro aleto. Só que eu tenho uma diferença. Qual que é a diferença? A disposição deles, tá? É uma disposição própria. É na formação do composto. Por isso que, nesse composto aqui, nessa disposição própria, que a ligação pi, que está aqui, impede a rotatividade do composto, ao contrário da sigla que favorece. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui eu tenho os dois ligantes, ó, os dois ligantes voltados para baixo. Então, eu tenho aqui, ó, uma ligação tipo cis. Tá? E aqui eu formei um outro composto com o mesmo número de átomos que o anterior, só que nesse outro composto o ligante aparece para cima. Então, aqui eu tenho um composto que nós chamamos de composto trans. Tá? Então, um detalhe aqui para você não esquecer. Outra pegadinha que sempre acontece. O pessoal faz uma confusão tremenda com relação a essa questão. Duas coisas, ó. Você guarda bem na sua cabeça isso que eu vou dizer aí que é um detalhe imprescindível para o Enem, inclusive. Às vezes, você vai pegar um composto desse aqui e você vê assim, por exemplo, você está lá, aquela coisa, né? Batendo o olho, rapidamente você resolveu uma questão, você fala, nossa, essa questão vai ser fácil. Às vezes, o examinador, ele coloca aqui um CL aqui, mantém esse CL e coloca esse outro CL. Mas aí, às vezes, naquela pressa, tá? Você bate o olho, você fala assim, bom, eu olhei embaixo, eu tenho CL aqui e tenho CL aqui, tá? Eu tenho um composto cis. Ah, eu tenho aqui CL aqui, CL aqui, eu posso ter um composto trans. Aí, no caso, se eu tiver outro CL aqui, isso aqui vai ser trans ou vai ser cis? Aí, na hora, você pode ter essa dúvida, só que essa dúvida, ela não pode imperar. Por quê? Porque aqui, uma das justificativas para que você tenha a ocorrência da geometria espacial é que os ligantes sejam diferentes, tá? Diferentes ao carbono em que ele está ligado. Então, se eu tiver aqui, ó, CL e CL, já não pode ser isômero. Eu tenho dois ligantes iguais. Então, aqui eu tenho dois ligantes diferentes nesse carbono, na verdade, três, né? Com outro carbono. e aqui eu tenho os outros ligantes também, aqui, ó, Se os ligantes forem iguais, não há isômeria, tá? Então, não há enantiomorfismo quando eu coloco essa imagem diante do espelho, tá? Eu não vou colocar essa mão e vou ver a outra mão virada. Não, isso não acontece, tá? Aí, nesse caso, não há isômeria. Quando não há isômeria, você não tem imagens que não são sobreponíveis, você tem imagens, então, o que a gente chama de sobreponíveis, tá? Outra coisa também muito importante. Quando você olha para esses dois compostos aqui, eu tenho um composto cis aqui, né, Zé? É, então, uma coisa que você aprendeu, ó, para eu ter uma situação de isômeria, a primeira coisa que eu tenho que ter é uma dupla ligação ali também, tá? Pelo menos em compostos de cadeia aberta. Cadeia fechada, você pode ter isômeros apenas com ligação sigma. Vou mostrar daqui a pouco, tá? Uma coisa que o pessoal pergunta sempre, que é pegadinha de Enem e pegadinha de vestibular. O pessoal, ele olha para um composto desse aqui e fala assim, bom, deixa eu entender um detalhe aqui, ó. Se eu perguntasse para vocês assim, qual composto aqui dos dois, aqui eu tenho, então, a formatação cis, aqui eu tenho a formatação transversal, trans, do cloro, tá? Que é o elemento que apresenta o número atômico maior. Se eu perguntasse para vocês assim, pessoal, qual composto apresenta maior ponto de ebulição aqui, né? Seria esse composto ou seria esse composto? Mas, você fala assim, mas dá para eu saber isso? Dá. Olhando para o composto só, dá. Como, Zé? Como que eu vou saber? Olha para cá. Lembra daquela regra lá da eletronegatividade que nós tínhamos lá? Fon, Librisky, PH. Então, lá nós não tínhamos os elementos mais eletronegativos, a tabela periódica, começava com o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, a gente viu em presencial, comecinho do ano, aí você tinha o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, aí você ia caminhando na escala, tá? Aí você tinha o cloro, o bromo, tá? o iodo, você tinha o enxofre, o carbono, tá? O fósforo e o hidrogênio. Então, você está indo aí da escala de eletronegatividade, tá? Da maior, que é do flúor, até, nesses elementos que são mais importantes, até o hidrogênio. Então, quando você olha na escala de eletronegatividade, por exemplo, clibrisqui, quer dizer que, ó, o cloro, ele é mais eletronegativo do que o carbono, tá? Ah, mas se o cloro, ele é mais eletronegativo do que o carbono, o que que acontece? Então, o cloro, ele exerce maior força de atração sobre o carbono. Aí, lembra que a gente representa essa força de atração, a gente coloca uma setinha assim, ó, no sentido do cloro, tá? Então, aqui eu coloco uma setinha para o cloro, porque se o cloro é mais eletronegativo, ele consegue retirar elétrons do carbono. E aqui, mesma coisa, eu coloco uma outra setinha no sentido do cloro, tá? Mesma coisa, eu posso fazer aqui com o hidrogênio e com o carbono. O que que tá acontecendo aqui com o hidrogênio e com o carbono? Então, Fon-Klibrisqui-PH. Então, Fon-Klibrisqui-PH, o carbono, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o carbono, ele puxa os elétrons do hidrogênio, coloca uma setinha assim, e o carbono puxando os elétrons do hidrogênio. Agora, esquece da setinha e lembra no Eric, lembra em vetor, lembra em cinemática vetorial, tá? Lembra lá na física. Então, o que que acontece? Na física, quando eu tenho aqui, presta atenção, eu tenho um vetor nesse sentido e tem esse outro vetor aqui, ó, que tá puxando pro lado do cloro nesse sentido. Na verdade, se eu colocar, então, tem, né, vetores, um assim e outro pra cá. Se eu colocar no mesmo plano esses vetores, eles vão ficar assim, não vai? Então, ó, com a mesma intensidade que o cloro tá puxando o carbono aqui, ele tá puxando o carbono aqui, ó. Então, o que que acontece? Vetores de mesma intensidade com sentidos opostos, eles se anulam, tá? E aqui, ó, a mesma coisa. O que que tá acontecendo aqui, ó? O hidrogênio tá nesse sentido pro carbono. O hidrogênio tá nesse sentido pro carbono. Então, vetores de sentidos opostos, eles se anulam. Então, nesse caso aqui, quando você tem uma uma isomeria trans, o que que tá acontecendo, Zé? Na trans, a força resultante entre os elementos que compõem é sempre nula. Ah, então aqui vai ser nula. Vai. Então, essa informação, ela é essencial pra vocês. Quando você compara com a cis, olha o que tá acontecendo aqui, ó. Aí eu tenho aqui, ó, eu tenho um vetor resultante pra baixo e aqui eu tenho um outro vetor resultante pra baixo. Tá vendo? Ó, do hidrogênio, eu tenho um vetor resultante pra baixo, aí eu tenho aqui um outro vetor resultante pra baixo. Aí aqui, por exemplo, quando você tem dois vetores pra baixo, nesse sentido abrindo, você pode calcular aqui, pela regra do paralelograma, soma dos polígonos, etc, tal, do vetor, você pode achar um vetor resultante. Tá? Então, ó, tanto pra cá quanto pra cá. Então, eu posso dizer que o vetor resultante no composto cis, ele é sempre diferente de zero. Eu até gostaria que você anotasse isso na sua apostila. E aqui, ó, o vetor resultante, nesse caso aqui, ó, tá? No caso trans, sempre você vai ter ele praticamente igual a zero quando você tem dois elementos iguais aqui, ó. E outra coisa, outra informação que eu vou passar pra vocês também que é fundamental dos homerílios. Então, ó, no cis, aí se eu perguntasse pra vocês agora, é, desses dois compostos que estabelecem um cis e outro trans, Zé, qual que é o que tem maior ponto de ebulição? Qual que tem maior ponto de fusão? Eu posso afirmar categoricamente pra vocês, por causa da cinemática vetorial que envolve as ligações em relação aos elementos químicos e a sua eletronegatividade, sua capacidade de atração, eu posso afirmar pra vocês que sempre um composto cis ele vai ter maior ponto de ebulição e maior ponto de fusão do que um composto trans, porque aqui a força resultante tá, é diferente de zero, é maior do que zero, e aqui a força resultante é igual a zero, tá? Então, nunca se esqueçam disso, que isso é uma bela de uma pegadinha para vestibular. Outra confusão que a gente faz também, que a gente vai começar a falar agora sobre a questão do zenantinho ômeros, muitas vezes a gente considera simplesmente assim, ó, ah, se eu tenho cloro aqui, eu tenho cloro aqui, é trans, né, Zé? É, mas eu posso ter cloro aqui, por exemplo, nesse composto, que eu tenho dois ligantes diferentes e poderia ter aqui, por exemplo, bromo e hidrogênio, que eu ia manter os dois ligantes diferentes com uma dupla ligação. Ah, então, eu poderia manter isso, Zé? Poderia, tá? Ah, então, eu poderia ter, por exemplo, o cloro, bromo e teno. Poderia. Só que aí tem um problema. Como é que é essa disposição aqui, ó? Ela também não parece uma disposição transversal, Zé? Sim, ela parece uma disposição transversal, só que aí a gente vai dar um outro nome para essa disposição, porque os elementos aqui são distintos, os elementos aqui são diferentes, tá? Aí entra essa outra questão, a gente vai saber também aqui, aprender a estabelecer as prioridades, tá? Para a gente estabelecer como é que fica a configuração desses elementos, aí entra uma outra questão que envolve, tá? Aquilo que nós chamamos de estéreo-isomeria, tá? Ou estéreo-química, aí vai envolver uma outra situação envolvendo, então, esses compostos. Então, aqui você tem o convencional, o cis e trans, que a gente acabou de ver, tá? E sempre lembrando, ó, aquilo que eu acabei de falar para vocês, essa questão de posicionamento dos compostos, para eu ter a isomeria, nunca R1 pode ser igual a R3, para que eles sejam de fato isômeros, tá? R1 sempre tem que ser diferente de R3, isso é uma prerrogativa fundamental. E o R2 sempre tem que ser diferente de R4. Se qualquer um dos dois aqui forem iguais, não são isômeros. Ah, mas tem dupla, não interessa. Tem ligação pi, não vai girar, não interessa. Não são isômeros, tá? E nessa situação aqui, ó, de R1 e R3, presta atenção que eu vou te dizer aqui agora, ó. Ó, R1 não pode ser igual a R3, mas R1 pode ser igual a R2, tá? Que é o caso que nós vimos lá em cima, com hidrogênio e com cloro, estão mudando de lado. Então, ó, o R1 pode ser igual a R2, nessa disposição que nós colocamos, e o R3 pode ser igual a R4, sem problema. Se o R3 for igual ao R4, nós temos cis. Se o R3 for igual ao R2, nós temos a simetria trans, tá? O que não pode esses dois ligantes serem iguais. Se forem, não são isômeros, beleza? Então, sempre o R1 tem que ser diferente do R3 e o R2 tem que ser diferente do R4. Nossa, Zé, então isso é fácil, né? É, então pra você entender mais ou menos, pra não ter nenhum problema, pra fixar bem, ó, Zé, aqui, eu tenho um isômero, então? Tá? Não tenho. Ah, Zé, mas isso aqui não pode ser um isômero? Não pode. Por quê? Ó, aqui eu tenho, então, dois ligantes que são iguais, então não pode ser isômero dois ligantes que são iguais, tá? Aqui você não pode considerar nem cis nem trans, não tem como ser. Agora, se fosse A, B, C, D, E, aí nós teríamos isômeros, só que a gente vai ver qual tipo de isômeros nós vamos ter. que vai ver um pouquinho isso aqui, ó, embora isso aqui pareça que é um negócio mais complicado, etc, tal, mas não é, não. Antes da gente ver essa questão aí das regras, falar um pouquinho dessa isômeria aqui, que nós chamamos de compostos cíclicos, né, que é a isômeria baileriana, tá? Nesse caso, uma coisa que você não pode esquecer, quando eu tenho aqui compostos cíclicos, eu não preciso necessariamente da hibridização SP2, eu não preciso da ligação pi para bloquear o giro natural do composto. Ah, você não precisa, Zé? Não preciso. Por quê? A própria disposição que há num ciclo fechado, ela já serve como elemento que vai bloquear esse giro natural, tá? Mesmo que você tenha um composto aqui, um carbono SP3, mesmo que eu tenha um carbono SP3 que tenha três ligações cíclicos, não tem problema, tá? Então aqui eu tenho dois compostos aqui com cadeia fechada. O que que tá acontecendo aqui, ó? O que que eu tenho que ter de fato? Ó, esses dois ligantes aqui, ó, R3 e R4 tem que ser diferente e o R1 e o R2 tem que ser diferente. Ah, eles são diferentes, né, Zé? São, são diferentes. Então se eles são diferentes, eles cumprem o pré-requisito pra eu ter a isomeria cis-trans, tá? Então qual que é a diferença, Zé? Tem, muito simples, ó, se aqui, ó, nesse composto você tem os ligantes com maior número atômico, no caso aqui é o cloro, com massa 35, com massa, não, desculpa, com o número de prótons do núcleo igual a 35, hidrogênio com o número de prótons do núcleo igual a 1, o que que eu vou ter aqui, Zé? Bom, aqui eu tenho, então, a condição cis, e aqui, Zé, o que que você tá tendo aqui? Aqui eu tenho a condição trans, então note você que, internamente, dentro de um ciclo fechado, dentro desse tipo de isomeria, tá, cíclica, eu posso ter, então, apenas simples ligações, que não vai desqualificar a condição de você ter isômeros totalmente ativos, tá? Então, dá uma olhadinha aqui agora, as, aí, essas prioridades estabelecidas, aí, e essas prioridades dos substituintes, ou também conhecidas como regras, tá, que você tem aí, de can, go, de preload, tá, então, você tem os três, os Zé, esses nomes, esses caras, eles são tudo muito loucos de ter pensado essa situação, não, eles pensaram uma situação que também vai permitir, quando você tem, então, dos dois lados, ligantes diferentes, que eu falei pra vocês, vocês tem, por exemplo, o bromo de um lado e o cloro do outro, tá, como é que eu vou estabelecer aqui, ó, eu não vou colocar trans, mas será que eu vou colocar outra letra pra eu estabelecer esse tipo de isomeria? A gente vai ver aqui, tá, ele, ele estabelece aqui o seguinte, os compostos que são considerados aqui ligantes, ele vai estabelecer, tá, a prioridade em função do número atômico de cada composto, então, é, aquele que tem maior prioridade pra que ocorra o processo da isomeria, é o composto que tem maior número atômico, tá, aí você tem compostos com prioridades intermediárias, com números atômicos intermediários, e você tem em quarto lugar aqui menor prioridade, o que você tem que guardar disso? vamos ver aqui na prática, pra gente entender, por exemplo, eu não tô pegando aqui, é, compostos que são, todos eles aqui são isômeros, o único composto isômero que eu tenho aqui de fato, esse do meio, tá, agora, esse aqui não é isômero, né, e nem esse aqui é isômero, por quê? eu não tenho dupla ligação, não tem dupla ligação, mas eu quero que você entenda aqui, essa regra estabelecida, a regra das prioridades, então, a primeira prioridade, eu vou notar aqui, qual é o meu átomo de referência, o meu átomo de referência, é aquele átomo de carbono, tá, que vai apresentar essa condição, de estabelecer quatro tipos de ligantes, ou três tipos de ligantes diferentes, se ele possui SP2 ou uma insaturação, ou quatro tipos de ligantes diferentes, se ele não possui insaturação, se ele só possui simples ligações ou ligações signas, dá uma olhadinha aqui, então, aqui eu tenho o meu carbono de referência, agora, veja você, desses elementos que estão ligados ao carbono, eu tenho bromo, eu tenho cloro, eu tenho flúor, eu tenho hidrogênio, qual deles tem maior número átomo? Ah, Zé, eu estou vendo aqui, é o bromo, ah, isso aqui como é que eu faço numa prova, como é que eu vou saber disso numa prova? Tem duas situações, num exercício que envolva esse tipo de situação, ou ele te fornece no enunciado, primeira situação, ou a segunda situação, ele vai te dar a tabela periódica, toda prova vai ter a tabela periódica, no fim, se essa informação, pertinente à massa, e pertinente ao número átomo, for importante para a resolução da prova de química, dessa prova, essas informações provavelmente estarão explícitas na tabela periódica, como vocês sabem bem, vocês não são obrigados a memorizar a tabela periódica, pelo menos não mais, antigamente era obrigado a memorizar, pelo menos, grande parte dos elementos. Então, veja você aqui, aqui eu tenho o bromo, então, se ele tem número átomo maior, é o que tem maior prioridade. Ah, depois do bromo, quem que vem? Vem o cloro, que é o ligante do átomo de referência, que é o carbono, tá? Então, o cloro, ele tem prioridade secundária. Ah, depois vem quem? Vem o flúor, com 9, tá? Número atômico 9. Ah, então, ele tem, então, prioridade o quê? Terciária. E depois, por fim, levando em consideração que o carbono aqui é o átomo central, o que que está acontecendo aqui, o hidrogênio é o que tem menor número atômico, então, ele está em última prioridade aqui, para a gente analisar o aspecto da isomeria, quando há isomeria, tá? Agora, dá uma olhadinha aqui, Ah, Zé, então, quando eu estou olhando para esse composto, eu sei que o cloro, ele tem número atômico maior do que o hidrogênio, que são os ligantes aqui, né? Então, olhando para esse composto aqui, cloro e hidrogênio, eu posso dizer aqui, que a isomeria aqui, quando eu bato o olho, quem que vai ser aqui o meu átomo de referência? Qualquer um dos dois aqui são meus átomos de referência. Eu posso dizer aqui que a isomeria, ela é pautada, basicamente, no número, ou pautada no átomo que apresenta maior, tá? Número atômico? Posso. Porque nunca se analisa assim, para a isomeria, por exemplo, ah, eu vou analisar que essa isomeria aqui é trans, porque eu tenho hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, não. Qual que é o átomo aqui, que tem maior número atômico? É o cloro. Então, sempre você vai observar o átomo, que tem maior número atômico, que é o cloro. Então, sempre você vai bater o olho aqui, estabelecer essa conexão sua com o cloro, tá? Esse composto aqui, embora ele não seja, tá? Um composto isômero, mas é um composto que segue essa questão dessa regra, para você estabelecer aqui as quatro ligações. Olha, aqui eu tenho o que eu chamo de átomo de referência, carbono de referência, tá? E quem que eu tenho ligado a esse carbono de referência? Olha, eu tenho ligado ao carbono, eu tenho ligado cloro, flúor, o hidrogênio, e outro carbono, e esse outro carbono, ele compõe, então, o radical alquila, ou metila, tá? Então, é uma outra referência que eu tenho. Agora, qual é o composto que tem maior prioridade aqui, tá? nesses quatro elementos distintos que estão ligados ao carbono, o átomo de referência? Então, presta atenção aqui, analisa a massa. Ah, o cloros é 17, então, a maior prioridade é do cloro, seguido pelo flúor, que é 9, seguido por esse outro carbono, que é 3, seguido em último, por hidrogênio, sempre o hidrogênio vai ficar em último, porque a massa dele é 1, ó, a massa, o número atômico dele, o Z dele é igual a 1, tá? Então, isso aqui, primeiro, na regra 1, estabelecida, tá? que é a regra das prioridades, dos substituintes, só pra você enxergar aqui, quem que leva prioridade, pra quê? Pra que quando eu for estabelecer um par de isômeros, tá? Seja ele cis ou seja ele trans, eu consigo enxergar aqui essas prioridades. Então, na regra 2, Zé, na regra 2, o que que você vai fazer aqui, ó? Bom, aqui eu vou marcar, pra ficar mais fácil pra você enxergar, eu vou marcar aqui com um asterisco, o carbono, tá? Que é o meu carbono de referência. Ah, Zé, então você marcou aqui o carbono de referência, né? Marquei. Então, independente, quando você vê aqui, aqui eu tenho um etil ligado ao carbono de referência, vou dar uma olhada nele aqui, aqui eu tenho um etil, aqui eu tenho um propil, tá? e aqui eu tenho um outro radical, tá? Ah, esse radical aqui, Zé, eu tô vendo ele aberto aqui, tô lembrando, tá? Desse radical. Então, desse radical aqui, você tem o que? Ah, Zé, você tem aí o que? Um éter, Zé? Pois é, você tem aqui um radical, tá? Um éter, isso aqui é um éter, CH3O. Ah, Zé, então deixa eu entender um detalhe aqui, então, pra não ficar, tá? Pra ficar mais claro pra mim. Então, se eu tenho aqui, aqui eu tenho um heteroátomo, e esse heteroátomo aqui é o oxigênio. Olha, eu sei que o oxigênio, eu sei, você vai lá na tabela periódica, você vai ver que o oxigênio, ele tem, é, número atômico dele é 16, carbono é 12, tá? E o hidrogênio é 1. Então, uma coisa que eu posso afirmar categoricamente aqui, que a primeira prioridade aqui, ó, por causa do oxigênio, que tem essa condição de número atômico maior, a primeira prioridade que eu vou ter aqui, na regra da prioridade, vai ser, esse radical, por causa do oxigênio. Ah, e depois, segunda prioridade, seria esse radical propil, porque eu tenho aqui, ó, uma cadeia com 3, aí vai depender do tamanho da cadeia, tá? Quanto maior o tamanho da cadeia, maior vai ser a minha prioridade. Aqui você vai diminuindo a cadeia, você vai diminuindo também a prioridade, tá? Ah, mas isso aqui não são isômeros, né, Zé? Não, não são isômeros, mas nós estamos vendo aqui a regra das prioridades em função dos ligantes, tá? Então, aí, ó, você vai falar pra mim assim, mas e aí, Zé? O que vai acontecer aqui? Tá vendo aqui? Aí colocou aqui as prioridades em função, tá? Dos substituintes, em função do tamanho da cadeia. Aí você fala assim, bom, mas agora aqui eu tenho uma regra 3, né? Sim, aí eu tenho aqui, por exemplo, o etenil, a gente chama também de vinil, ou você pode chamar também de vinila, certo? Então, o que que acontece aqui com esse composto aqui, ó? Então, quando você tem essa condição aqui desse composto, o etenil da vinila, você tem uma situação aqui bastante interessante. Qual que é essa situação? Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, inicialmente eu tinha aqui o substituinte, tá? E aqui eu tenho o átomo, que a gente chama de átomo de referência, e aqui eu tenho, então, o que nós chamamos de, é... os ligantes de hidrogênio. Aí você fala assim, mas quem que vai estabelecer aqui, Zé, prioridades, tá? Nesse caso. Então, nesse caso específico aqui, ó, você pode, ó, pra você enxergar, você pode aqui, ó, virar, tá? As insaturações, pra que você mantenha os três hidrogênios. Então, ele virou, ele acoplou, tá? Mais carbonos a esse composto, e ele notou aqui, ó, que no caso, tá? O carbono azul, o que que tá acontecendo com ele? Ele continua ligado ao carbono verde, então isso não mudou, tá? Mas, por ligações o que? Ligações simples. Então, você tem aqui dois carbonos, que são carbonos que nós chamamos de carbonos monovalentes, tá? Então, ó, por que que isso é importante? Daqui a pouco a gente vai ver por que que isso é importante no processo que a gente chama de estereosomeria, que é o deslocamento da dupla ligação e a conversão dessa dupla ligação, ligação simples. E aqui, finalmente, ó, você tem aqui, ó, ah, Zé, e aqui, ó, quais são as prioridades que eu vou ter aqui, ó? Então, aqui eu tenho o carbono central, aí eu tenho o cloro, Zé. Hum, então, quais são as prioridades que eu tenho? Cloro, segunda, terceira e quarta prioridade. Então, cloro por causa da massa dele. E eu, segundo ali, por causa da insaturação. Aí, nós chegamos, ó, já falassem, Zé, mas eu preciso saber essas regras de prioridade? Aí, tá aí, aqui, ó. Aí, você fez aqui o cloro e esse composto por causa da insaturação. Ah, mas esses dois são iguais, mas esse aqui tem a prioridade por causa da insaturação. Terceiro e quarto. Mas eu preciso saber, Zé, o que você precisa saber é isso aqui que eu vou te mostrar aqui agora, ó. Pra gente fechar essa parte aqui, pra depois a gente ver o aspecto da isomeria óptica, aí começar a resolver exercício. Eu vou colocar outro material também aí pra vocês, tá? pra vocês dar uma olhadinha e talvez ajudem também a elucidar além do material que está na apostila. Aí, diz assim, ó. Coloque os substituintes a seguir em ordem crescente de prioridade de acordo com as regras, então, tá? Estabelecidas com as regras dos substituintes. O que que eu tenho aqui, Zé? Eu tenho um aldeído, tá? Aqui eu tenho um éster e aqui eu tenho um éter, né? Bom, Zé, como é que eu vou saber aqui qual que é a regra de prioridade? O que que vai ser aqui mais importante, etc. Aí ele vai apresentar pra vocês aqui na prioridade, se analisar cada estrutura daquela ali, tá? Vamos analisar aqui as estruturas. Por que que aqui, ó, por exemplo, qual que é a prioridade que você tem aqui, ó? Primeiro, o oxigênio em detrimento do hidrogênio. Hidrogênio. O oxigênio em detrimento do metil, tá? E aqui, Zé? Ah, aqui eu tenho o lado do oxigênio, tá? Então, o oxigênio que é o composto aqui que vai estabelecer mais a prioridade. Então, nesse caso aqui, ó, em termos de prioridade, primeiro o C, depois o A, depois o B. Aí, o que que você vai ter aqui no outro exercício? Pra gente tentar fechar isso aqui hoje, ó. que é o importante, mais importante pra vocês aqui, pra você entender, tá? Aí nós vamos ter uma outra situação. É, aí vai falar da regra 4, etc, tal, das prioridades, o flúor mais eletro negativo, etc, tal, aí, bom, isso aqui a gente já viu. Então, olha só. Isso que eu queria chegar com vocês, ó. Pra gente terminar depois na próxima aula, que o nosso tempo tá acabando. Aí eu tenho esse sistema aqui de E e esse sistema de Z, tá? Pra nomear o que nós chamamos de estéreo-isômeros geométricos. Zé, o que que é esse negócio aí de E e Z pra nomear estéreos-isômeros geométricos? Olha, é muito simples. Presta atenção aqui, ó. Aqui eu tenho o composto. Se eu fosse analisar aqui em termos de massa, em termos de número atômico, o bromo, ele tem 35 e depois do bromo aqui, ó, eu vou ter quem aqui, ó? Eu tenho iodo. O iodo, ele tem 53. então, ó, o iodo possui alta prioridade em relação aos demais e o bromo também possui alta prioridade em relação aos demais, tá? Então, Zé, o que que vai acontecer nesse caso aqui, ó? Então, você vai entender pra mim o seguinte, todas as vezes que a alta prioridade, tá vendo que aqui não é cloro e cloro, não é bromo e bromo, etc, tá? Ela está, essa alta prioridade, tá? Ela está aqui, ó, tá em lado oposto, não tá? Ah, mas tá em lado aqui, Zé, que parece que lembra aquele lado meio transverso, né, Zé? É, parece. Quando ela está nesse sentido aqui, ó, nós chamamos de E, tá? Agora, quando essa alta prioridade, ela está no mesmo lado, isso aqui seria equivalente ao que nós chamamos de CIS, mas por que que a gente não pode chamar de CIS aqui? Porque os dois elementos que apresentam alta prioridade, tá? São diferentes, não é bromo e bromo, não é iodo e iodo. Então, aqui eu tenho o bromo, tá? E aqui eu tenho o iodo. Então, esses dois elementos aqui, quando estão na mesma simetria, nós chamamos de Z. Tá vendo que os dois compostos são iguais? Eu tô mudando aqui a posição do bromo, basicamente, tá? E do iodo. Quando ele tá nessa situação aqui, ó, esse composto, se eu virasse esse composto, você poderia enxergar melhor. Você fala, bom, isso aqui parece que é trans, né, Zé? Então, parece que é trans, mas não é trans, porque eles são diferentes. Então, a gente chama de E. E quando eles estão na mesma simetria, se eu deitar ele, bromo e iodo, tá? Na mesma simetria, parece que é cis, mas não é cis, porque são compostos diferentes. Mas ambos aqui possuem alta prioridade. Então, qual que é a nomenclatura que eu uso? Eu vou usar a nomenclatura Z. Tá? Ah, então fica fácil, Zé, pra eu entender essa questão aqui dos estéreo-isômeros. É, fica fácil. Se você for analisar dentro desse ponto de vista. Então, olha só aqui, ó. Alta prioridade. Olha aí, Zé, ó. Alta prioridade aqui e aqui, tá? Metil e flúor desse lado. Esse tem alta prioridade, esse tem alta prioridade. O que que acontece? Tá no mesmo lado? Então, eu coloco o Z. Tá em lado transverso as altas prioridades? Então, eu vou colocar o quê? Vou colocar E. Tá? Só isso. Então, uma coisa que você não pode esquecer, você tem também esses compostos que a gente chama de estéreo-isômeros. Tá? E esses compostos que nós chamamos aqui de estéreo-isômeros, tá? Eles não apresentam diretamente cis e trans, mas eles apresentam prioridade diferente pela regra que nós vimos ler atrás, tá? Pra estabelecer essa conexão de simetria. Só que, aqui, o que seria o equivalente ao trans, a gente coloca o Ezinho na frente do composto, e o que seria equivalente ao cis, a gente coloca o Z na frente do composto. Tá? Ah, então isso, Zé. É fácil, né? É fácil. Mas é como tá estourando o nosso tempo aqui. Eu vou deixar, então. Olha só aqui pra você. Fica mais fácil enxergar aqui, ó. Ó, como se fosse cis aqui, ó. entre o flúor e o cloro, tá? Aí você coloca o Z. E aqui, ó, a prioridade alta entre o cloro e o flúor, como se fosse a disposição trans aqui, você coloca a letra E. Tá? E da mesma forma acontece com uma cadeia fechada, sem nenhum problema. Por exemplo, aqui você tem bromo do lado, você tem cloro do outro. Tá? Então você vai fazer a mesma coisa, ó. A alta prioridade. Tá? No mesmo lado, como se fosse cis, eu vou colocar Z. A alta prioridade em lados opostos, como se fosse trans, eu vou colocar E. Então não tem enrosco. Tá? A partir do momento que você saiba como estabelecer essas prioridades. Então é tranquilo. Eu vou passar o material pra vocês aí. Eu vou mandar já pelo pelo WhatsApp de vocês aí. Deixa eu ver se tá aqui já. Aguenta aí. Segundo ano. Deixa eu ver se tá aqui na frente que eu já passo. Eu já passo pra vocês. Eu acho que já tá aqui. Pra eu não esquecer. Depois. Cadê? Mais fácil eu passar por aqui do que pelo cursinho. Esse material aí é um material que resume inclusive a próxima aula. Nossa. Você pode até falar assim, nossa Zé, mas é um material meio grande. Não é não, viu? Você vai ver que é um material que facilita a vida de vocês. Pra próxima aula. Mas em conjunto com a apostila. Você tem que entender o básico que é passado na apostila você entender esse material. Aí, vou encaminhar pra vocês aí. Nossa, encaminhei pro novo ano. Que doente. Vou encaminhar pra vocês de novo. Segundo ano. Segundo ano. Agora acho que foi. Tá aí, ó. Que a gente chama de estereoquímica. Tá? Depois a gente vai fazer exercícios. A gente vai treinar mais isso. Vocês vão ver que você vai ser... Aliás, quem for fazer a prova da Unifenas agora, no meio do ano, como treineiro em novembro, essa matéria vai ser muito importante, tá? Muito importante na prova agora pra novembro. Não esqueçam disso. Pessoal, esses dias estavam perguntando aí, as meninas aí, estavam interessados pra se preparando pra Unifenas. Isomeria sempre cai nas provas da Unifenas. Beleza? Então, ó. Volto com vocês na segunda-feira. Abração a todos e bom final de semana, pessoal. Eu tenho que entrar direto no cursinho. Tchau, tchau. Falou, Zé. Bom final de semana. Falou, Pérez. Tchau. 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 Tchau.